É Rodrigo Gosta TV Agora vamos ter um neném Ela é muito linda e nasceu bem Olha aqui, não deixa ela com nenhum estranho Mas que menina linda, deixa eu segurar esse bebê Agora que tá comigo eu vou desaparecer Não acredito, cadê a minha filha? A vilã fez de refém a nossa filha Ela deve tá com medo, coitadinha Agora é minha neném, agora é minha Eu vou chamar o supermoto esposa minha Salva a nossa neném, chama a Marília Já estou indo, espera ó família Pra salvar essa neném Fiz uma armadilha Sam e Salva chegou a neném Agora de você vou cuidar bem Da comidinha e limpar o bumbum com o pano Papai agora eu vou fazer um xixizinho em você Nunca pensei que fosse tão difícil cuidar de beber Fizemos um passeio em família E o carrinho desceu na rodovia Corre mulher pra pegar a nossa filha Não conseguimos alcançar Vixe Maria Ô supermoda, em perigo está minha filha E onde que ela está na rodovia Já estou indo salvar a menininha E consegui parar Antes que batia Toma cuidado com essa criancinha Vê se vigia neném, vê se vigia Que maravilha, salvou minha netinha Merece um beijo Um beijo na bochechinha E aí galera, eu sou o Rodrigo Mota E esse foi mais um vídeo aqui do canal Galerinha, deixa o like nesse vídeo Compartilhe pra todos os seus amigos E se inscreva nesse canal, você que é novo, beleza? E aciona o sininho pra ficar por dentro de todos os nossos vídeos, beleza? Galerinha, passa lá no meu Instagram e me segue É rodrigomotatv, beleza? Arroba rodrigomotatv E fique por dentro galera, de mais sobre a minha vida Galera, sobre as minhas fotos que eu faço no dia a dia, beleza? Galera, um beijão a todos vocês Muito obrigado por assistir essa paródia até o final Tamo junto, até a próxima paródia Falou e tchau! Opa! Esqueci! Galerinha, passa lá no nosso segundo canal Que chama Pamela e Rodrigo E se inscreva pra gente conseguir bater um milhão de inscritos O mais rápido possível, beleza? Galera, um beijão a todos vocês E um forte abraço! Tchau! Galera, um beijão a todos vocês Galera, um beijão a todos vocês E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Galera, um beijão a todos vocês Beleza Beleza Não, filma, calma, filma Filma Pega Não, filma, filma E aí? Tchau! Ahahahahahahaha Oh! Ahahahahaha Uh-huh fã-huh Que broke Aí Tchau, tchau.